A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, vai responder a ação por improbidade administrativa. Vamos voltar ao Superior Tribunal de Justiça agora ao vivo com o repórter Yuri Ascar para saber mais dessa história envolvendo a ex-governadora. Muito boa tarde, Yuri, vai em frente. Boa tarde, a decisão é do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que aceitou o recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que extinguiu o processo contra a ex-governadora. Para a justiça local, os agentes políticos não estão sujeitos à Lei 8.429, de 1992, que trata de improbidade administrativa, e sim à Lei 10.070, de 1950, onde estão definidos os crimes de responsabilidade. Ao aceitar o recurso do Ministério Público, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. De acordo com o STJ, os agentes políticos, à exceção do presidente da República, podem ser processados com base na Lei de Improbidade. E para conversar sobre o assunto, a gente está aqui agora com o advogado especialista em Direito Administrativo, Romulo Sous. Boa tarde, obrigado pela participação aqui na TV Justiça. Por que essa ação foi anulada, foi extinta? A ação foi extinta, em segunda instância, porque o Tribunal de Justiça entendeu que a governadora teria o foro privilegiado para ser processada e julgada. Então, em princípio, essa Lei de Improbidade Administrativa remetia à primeira instância para o processamento da questão. Daí a defesa não queria que ela fosse processada, responder por lei de improbidade, e sim pela lei anterior, de 1950. É, justamente porque a Lei de 1950, ela traz uma tramitação toda específica com relação a essa situação. Então, por crime de responsabilidade, o crime é processado e julgado perante a Câmara Legislativa, etc. E por questões criminais, é processada e julgada em outra instância que não seja a primeira instância, pelo STJ. Então, daí o recurso para que a questão não fosse processada e julgada pelo rito da Lei de Improbidade Administrativa. E agora, com essa decisão aqui no STJ, ainda cabe recurso? Cabe recurso, sim, porque a decisão foi proferida pelo ministro relator. Foi uma decisão que eles entendem como decisão monocrática, reconhecida como decisão monocrática. Então, caberia um agravo regimental, prazo de cinco dias, para que a turma analise, para que saia da seara do entendimento de um ministro. Então, aí, com esse agravo regimental, é submetida a essa situação a turma, e a turma profere, então, a decisão. Que também, dessa decisão, que se chama acórdão, que também caberia em tese os embargos de divergência, porque existem outras decisões conflitantes com essa, se for mantida pela turma, dentro do próprio STJ. Então, pra definir e unificar logo de uma vez esse posicionamento. Obrigado pela entrevista. Paulo.